Olá, espero que você e sua família estejam bem e com saúde. Eu sou a Zaine Lima da Silva, tenho 26 anos e sou filha de uma baiana e de um pernambucano, a Nara e o José. Nasci em Santo Amaro e fui criada aqui, em Tabom da Serra, na zona metropolitana de São Paulo. Sou formada bacharela em Letras pela FEFELESTE da USP e termino a licenciatura por essa mesma instituição. Trabalho como arte educadora, revisora textual e professora do ensino básico e também sou escritora e poeta. Publiquei três livros solos, Pequenas Ficções de Memória, pela Editora Patuá, lançada em 2018, Canções para Desacordar os Homens, que lancei de maneira independente em formato de e-book ano passado, em 2020, e Pedra Sob Pedra, que foi lançado pela editora popular Benas Abiertas, de Belo Horizonte, ano passado em 2020 também. Quero agradecer à Casa das Rosas pela oportunidade de compartilhar com você um pouco da minha poesia e também do meu processo de escrita. O Pedra Sob Pedra é um livro de poemas que saiu na coleção A Voz da Ancestralidade, que tem dez autores e dez volumes de livros com as mais diversas temáticas e escritas. O meu livro, Pedra Sob Pedra, é o décimo volume dessa coleção, que é toda baseada em adinkras, que são símbolos e hieróglifos da cultura sante de Gana, da África Ocidental, e cada um dos volumes possui um adinkra específico. O adinkra do meu volume representa a preciosidade da matéria-prima e, no meu caso, A Pedra Preciosa. Eu vou ler para você alguns dos poemas que estão aqui nesse livro e espero que você goste da leitura tanto quanto eu gostarei. Acordar com uma pedra em cima do coração. Escrever sobre a pedra. Limpar a pedra. Analisar a pedra. Moer a pedra. Polir a pedra. Entalhar a pedra. Adornar a pedra. Ser apenas vitrine para que a pedra brilhe. Escrever é a minha faca só lâmina. Me corta profundo. Não sangro. Não sei se dói o corte. A imagem perfurada seca. Ou o espelho que a faca é. Me mostra o poema. Maturado, andando sozinho. Em cima de mim. De madrugada, eu trabalho. Eu e os pedreiros construindo em frente à minha casa. Erguemos obras de tijolo e cimento. A cada rabisco da caneta, ajunta-se um reboco de parede. Eu também sou arquiteta popular. Com algumas pedras noturnas, ergo a minha poesia. Amei homens. Cujo prazer era gozar o silêncio, principalmente quando deviam explicações. Para eles, silenciar era uma escolha. Um repouso a quem o direito do dizer esteve sempre e sempre garantido. Eu descobri o poder da garganta. Para que calar se estive muda nos corpos de minhas tatara, tetra, bisa, avó? Se estive quieta em Eva e em Maria. Se meu único som legítimo fora o gemido do choro dentro de um navio negreiro. O silêncio para mim é cárcere. Não fico quieta, não ficarei. Gritarei cada vez mais alto em prateleiras públicas, forrando os livros com os meus nervos, de aço. Sim, mas humanizados e raivosos, furiosos, desvairados, excelentemente polidos no uso poético de cada palavra minha. Se um dia me calar, será em fogueira de papéis, censura, aniquilação do pensamento e da expressão. Ainda depois de morta, estarei cá em meus livros a falar sobre memórias de libertação. Dizer ao espírito de meu pai Seu acidente de trabalho, prensa esmagando um membro, resigna-se Hoje os filhos dos patrões Almejam meu cérebro Fazem silêncio a minha voz Chamam-me professora O Pedra Sobre Pedra O Pedra Sobre Pedra Possui 61 poemas E é dividido em duas partes A primeira parte se chama A Pedra Debaixo da Pedra E a segunda parte Debaixo da Pedra A Pedra Eu apresento pra ele três epígrafes A primeira é de João Cabral de Melo Neto A segunda é de uma poeta aqui de São Paulo Chamada Carina Carvalho E a terceira é um trecho bíblico E eu vou ler as três então epígrafes pra você A primeira diz assim No sertão a pedra não sabe lecionar E se lecionasse não ensinaria nada Lá não se aprende a pedra Lá a pedra, uma pedra de nascença Entranha a alma Esse trecho e toda a poesia de João Cabral de Melo Neto Com a sua dureza, a sua aridez E seu caráter de pedra mesmo Foi o grande norteador pra minha construção desse livro Que teve então como um poema inicial Pro conjunto o poema Urives Foi esse poema Urives Que também é o primeiro do livro Que me deu toda a direção Daquilo que eu gostaria de escrever De como eu trataria a poesia desse livro Que se divide muito claramente em dois fatores Um dele é a pedra Que são os poemas mais secos e mais duros E o outro que seria completamente inverso Mas que também seria talvez o único elemento natural Que poderia desfazer a pedra É justamente a água E muitos poucos, muito poucos desses poemas São de fato os poemas de água Mas ainda assim a água está muito presente no meu livro A segunda epígrafe da Carina Carvalho Diz assim Falar das pedras Ser a voz da pedra Fazer-se Depois fazer Um silêncio impossível E a terceira epígrafe Não mais menos importante Mas que também faz muito parte Da construção desse livro É um trecho de Lucas Da Bíblia Lucas 21 Versículos 5 e 6 E diz o seguinte Alguns dos seus discípulos Estavam comentando Como o templo era adornado Com lindas pedras E dádivas dedicadas a Deus Mas Jesus disse Disso que vocês estão vendo Dias virão em que não ficará Pedra sob pedra Serão todas derrubadas E foi justamente nessa pesquisa bíblica No sentido de subverter A lógica cristã Tanto de escrita Quanto de cosmovisão Que eu procurei esse trecho E foi a partir dele Então que veio o título do livro Que é Pedra sobre Pedra Vamos continuar a leitura agora Tu vem me arrastando Como onda brava Achando que o amor é isso Um joelho ralado Uma queda engraçada Pro gringo rir Tu vem me arrastando E nem liga se estou conseguindo respirar Se perdi meu biquíni no tombo Se engoli ou não A água suja do mar usado Se terei virose por quinze dias seguidos Tu vem me arrastando Com essa voz de sereia amuada Eu nem quero ir Já lhe disse O rio teme o desembocar Mas tu mostra as asas Os dentes Os seios Tu me quer Eu te quero Apesar de não querer Tu vem me arrastando Como quem deseja Que eu me afogue Como quem satisfaz As próprias vontades Irredutível Tu vem me arrastando Como a morte no oceano Imensa Linda Límpida Viva e feroz Tu me ama Eu te amo Ainda sem saber O que é amar Amar as mãos E os pés do homem negro Saber quantas de suas canelas Fugiram de polícias, milícias Quantas vezes seus ombros caíram E mãos atrás da cabeça Amar suas impressões digitais Debaixo dos calos de trabalho e música Amar suas cicatrizes De esquente e cerol E bala perdida Amar seu sobrenome Sem pai Amar seu corpo Estirado no chão Vivo ou morto Sempre morto Amar seus traumas Suas neuroses Amar suas contradições Amar sua ejaculação precoce Sua ejaculação retardada Sua impotência Diante dos absurdos da vida Amar as canções que ele ama Amar os poemas que ele odeia Escrever sobre sua percepção de mundo Respeitar seu silêncio Exercitar sua paciência Despertar sua delicadeza Perceber a minúcia Atrás da couraça protetora Saber arrancá-lo à força De seu pesadelo Por-se à beira de um precipício Que é amar um homem negro Ser gentil na queda Esquecer a colisão Antes de iniciar de fato A leitura do poema Eu quero contar um caos pra você Esse poema foi dedicado A Estela do Patrocínio Uma escritora Que viveu a sua vida Internada num manicômio E que teve os seus poemas Seus escritos reunidos Em um livro O Reino dos Animais E que foi um marco muito importante Na minha criação literária Não só me inspirando Na escrita deste poema Especificamente Mas também Na escrita de um conto Chamado Negra Trama Que foi publicado Nos Cadernos Negros Vol. 42 Em 2019 E esse conto Explora bastante A subjetividade daquela personagem Que também se chama Estela E que está presa Então nessa clínica Psiquiatra Se dizia Nesse manicômio E que tem uma subjetividade Que não é só marcada Pela sua condição Psiquiátrica Psicológica Mas que também E principalmente É marcada por Fatos sociais E históricos De uma mulher negra Vivendo no século XX No Brasil Então Achei importante Trazer essa informação E faço agora A leitura Finalmente Do poema Pelo chão Você não pode ficar Ou eu estou Enxergando Agora você Eu preciso de resolver Você sabe Este homem touro Com seus músculos de macho Me botou numa sala de espera Sem televisão tubo No canal 4.1 Sem revista de fofoca Sem gibi Sem caça palavras Me botou numa sala de espera Eu Cadeira de plástico Cara na parede Parede branca demais Limpa demais Sem fungo Sem mofo Nada vivo Me botou numa sala de espera Sem papel Sem caneta Sem grafite E eu Em minha vontade Irressarcível de escrever Fiquei montando E desmontando o verso Para não perdê-los Decorando-os Como a um trava-língua Se decora Como a uma oração De um deus inexistente Como a um hino nacional Em tempos de guerra De cor E salteado Como as veias Da mão de uma avó Até esmorecer Depois da morte da avó Sentada numa cadeira de plástico Num cômodo Menor que banheiro de serviço Sem janela Sem ventilação Uma parede branca De cegar Ele me botou Numa sala de espera Trancou a porta Do cômodo branco Limpo Quarenta por setenta Não era um cômodo Era uma jaula Nunca me disse Que horas voltava E se voltaria Minha cara na parede Decorando o verso Mortes Mortes de avós Do lado de fora Imaginava Montagem e desmontagem De minha existência Tenho certeza De que enlouqueci Deitar com uma pedra Em cima do coração Pedro Em meu peito Não dorme Não dorme Não morre Só poema Eu fiquei com vontade De apresentar Para você também E para finalizar A leitura Do conto Que eu mencionei Negra Trama Em homenagem A Estela do Patrocínio Além de ter sido publicado Nos cadernos negros Volume 42 Negra Trama Também saiu Nesta antologia Ósseos no ofício Que é da editora Popular Benas Abiertas Lá de Belo Horizonte Eu fui uma das Escritoras convidadas A fazer parte Desta antologia Os demais convidados São Dalva Maria Soares Minha amiga pessoal E uma cronista Incrível O Goge José Faleiro Que é uma das Grandes apóstolas Da literatura Na atualidade Marcelino Freire Que me inspira E muito Na minha produção Mel Duarte Michele Santos E Rogério Coelho O meu texto Então Negra Trama Eu vou ler Agora para você Hoje vou contar A história de Elisângela Teve o pai assassinado Na rua A família nem sabe A razão O que sabem É o bairro Onde o pai de Elisângela Levou os tiros Capão Redondo A data 13 de abril De 94 E que ele foi encaminhado Ao hospital Pela polícia militar Que ele estava Sob suspeita De algo sério O suficiente Para levar Tiro na testa Rasgando O seu maior perigo O pensamento Que ele parecia Bandido Que a fala Desconexa A atitude Agressiva Mostravam Que era bandido Quem diria Que não O pai de Elisângela Era esquizofrênico Como os pais dele E seus irmãos Todos mortos Antes dos 40 anos A família de Elisângela Não soube Da doença Até despontar O surto Quando ele Completou 31 anos O surto Foi violento E o pai De Elisângela Passou vários dias Sumido Sem dar notícia Com a mesma roupa No corpo Quando apareceu Foi morrendo Era verão O hospital Não quis Retirar As quatro balas Da testa Do pai de Elisângela Porque todos Mas todos Mesmo Hospital Polícia Até os anônimos Que olhavam O homem Ensanguentado No asfalto Criam Que ele era Um marginal Que os tiros Eram legítimos Os pobres Só faziam Trazer problemas E ninguém E ninguém Aguentava Mais aquilo Deixaram O homem Morrer De sepse Dizem que De sepse Sepse Racial Higienização Bem Bem na época Em que Mataram Tantos Para a Contribuição Do genocídio Naquela Região Coisa Que Mano Brown E Eddie Rock Viviam Cantando A família De Elisângela Superou Muito bem A morte Do pai Mas ela Não Elisângela Era negra Militante E a morte De seu pai A intrigava Demais Ela Queria Saber Por menores Entender O que Havia Acontecido Qual Motivo Por trás De tanto Ódio Não Ovitinha Respostas Não Havia Justiça Não Havia História Para ser Compreendida O pai De Elisângela O Toninho Morador Da Coab Adventista Havia Sido Militante Também Participava De movimentos Pela Conservação Do Maracatu Pernambucano Pelo Orgulho Afro Brasileiro Da Manifestação Musical Retirante Viera Da cidade De Arco Verde Com as Trouxas Nas Costas A procura De melhores Oportunidades De emprego Não Vivia Apenas De tocar Tambor A batida Das mãos Não fazia Dinheiro Múltiplas Diásporas Trabalhava Numa Fábrica De sabão Com Máquina Elisângela Diz Que Para não Sofrer Tanto O pai Tentava Achar No trabalho Um ritmo Que Tudo Para Ele Era Cadência E Dança Uma Ferida Uma Chaga Procura Da cura A morte A Militância Era Sua Militância Era Sofrimento Paradoxalmente Era o que A mantinha Viva Sabia Que Suas Entranhas Clamavam Por Reparação Quando Elisângela Se casou Com Um Homem Branco Ninguém Entendeu Ela Falava Muito Sobre Amar Pessoas Negras Valorizar Pessoas Negras E Suas Qualidades Mas Na Verdade O Casamento Expunha A ferida Ainda Aberta Elisângela Me Segridou Que Uma Vez Que Ela Negra De Pele Clara Concebesse Uma Criança Com Seu Marido Branco A Criança Muito Provavelmente Nasceria Clarinha Clarinha O Suficiente Para Deixar De Ser Alvo Da Violência Sistêmica Ela Poderia Ser Mãe Em Paz A Criança Um Menino Chamado Tony Toninho Como Seu Pai Nasceu Branco Elisângela Deu De Toda Possível Educação Para O Menino Porque Apesar De Tudo Ela Continuava Negra Ativista Ferida Aberta O Amava Sem Reservas Consciente Da Manobra Que Havia Feito Para Não Ter A Maternidade Interrompida Foi Então Que Num Dia Desses Mataram Um Menino Negro Chamado Pedro Gonzaga Elisângela Perdeu O Controle Da Dor Chorou Até Desfalecer Caiu No No Meio Da Avenida São João Em Dia De Chuva No Pronto Socorro Botou Espuma Pela Boca Falava Coisa Com Coisa Chorava Muito Alto Assustando Todo Mundo Elisângela Era Alta E Gorda Linguaruda A Mantiveram Sob Efeito De Sossega Leão Veio Parar Nesse Manicômio Onde Estou Há Tantos Anos Por Motivos Perversamente Semelhantes Eu Sou Negra Como Elisângela A Compreendo Muito Bem Como Se Tivesse Na Pele A Marca De Suas Dores Particulares Dormimos Todas As Noites De Mãos Dadas Elisângela É A Filha Que Eu Nunca Me Permiti Ter E Eu Tenho Tempo De Dar A 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 Mãe Viúva Não Conseguira Enquanto Dorme Elisângela Repete Tony Tony Não Sei se Chama Pelo Pai Ou Pelo Filho Acordo Seus Pesadelos Ela Dá Um Grito Agudíssimo E Chora Até Voltar A Dormir Diferentemente De Elisângela Eu Não Tive Homem Que Quisesse Fazer Um Filho Comigo Talvez Fosse A Tal Da Minha Pele Mais Escura A Professora Lélia Costumava Dizer Que Mulheres Como Eu De Pele Mais Escura Eram Mães De Muitas Crianças Que Não Pariram E Nem Escolheram Para Si Penso Nisso Aqui Na Cama Sob A Luz De Uma Vela Roubada Encolhida No Espaço Que Sobra Entre Elisângela E A Parede Me Sinto Com Alguma Inclinação Implícita De Cuidar Dela Mas Me Obriga Fui Ensinada A Zelar Pelos Outros Independente De Quem Fossem A Ceboa E Terna Eu Fui A Responsável Por Criar Os Filhos De Meus Patrões A Bar A Quem As Crianças Corriam Quando Algo Não Ia Bem Ao Mesmo Tempo Cuidava De Sua Comida Roupa Limpeza Organização Eu Fui Mais Que Mãe Fui Também Escrava Moderna A Empregada Multitarefa Que Os Senhores Gostavam De Exibir As Vizinhas Vejam Como A Casa É Limpa Como Os Vidros Brilham E A Comida Cheira Vejam Como Os Meus Filhos São Bem Cuidados Não Apresentam Cárie Nem Afasia Os Meus Lindos Bebês Brancos E Gordos De Tanto Comer Dinheiro Até De Alfabetizar Eu Tratei De Escondida Porque Os Patrões Não Achavam Que Abá Seria Capaz De Ter Algum Tipo De Inteligência Não Só Sou Inteligente Como Escrevo Tenho Cadernos E Cadernos Aqui Dentro Desta Prisão Agora Me Encarrego De Contar As Histórias De Meus Colegas De Internação Porque Não Sabemos Se Os Remédios Que Nos Dão Estão A Roer Nossa Capacidade De Refletir De Questionar De Reagir Foi Por isso Que Me Trouxeram Eu Mijei Toda A Cama De Márcia Minha Patroa Quando Me Aguentava Desaforo O Ano Todo Merecia Um Dia De Paz Olho Para Meus Seios Murchos E Lembro Bem Cada Boca Rosa De Criança Desdentada Que Passou Por Eles Amei Cada Um Dos Filhotes De Patrões Amei Sem Nada Em Troca Nem Respeito Nem Saudade Márcia Não Tardou Me Internar Com Desculpa De Quando Soube Que Após Tanto Serviço Queriam Me Internar Gritei Caguei O Hospital Taquei Bosta Na Cara Do Doutor Minha Mãe Tão Velha Cansada E Sozinha Fez Foi Concordar Que Eu Não Era Mesmo Tão Certa Da Cabeça Que Era Muito Revoltada Vivia Com Caderno E Lápis Na Mão Falando De Racismo Vai Ver Que Esta Pocilga Foi A Melhor Coisa Que Me Aconteceu Pelo Menos Não Tenho Que Lavar Latrina Visto Branco Todos Os Dias Da Semana E Faço Valer Meu Oricá O Sono Da Medicação Vem Me Pesando Os Olhos Saúde Seu Toninho Agradeço A Oportunidade De Ser Mãe De Uma Pretinha Inteligente Inteligente E Sã Eu Me Chamo Estela E Não Sou Louca Repito Sempre Para Não Esquecer Tchau